Um ano e meio depois da retomada do transporte pela hidrovia Tietê-Paraná, a movimentação de mercadorias não para de crescer. A expectativa é de que até o fim do ano sejam transportados 10% a mais de produtos que em 2016. Boa notícia para a economia e para o meio ambiente. Milho, soja, óleo vegetal, madeira, carvão e cana-de-açúcar. Esses são os principais produtos transportados pela hidrovia Tietê-Paraná. O vai e vem das barcaças é sinal de que a hidrovia retomou suas atividades. Foram dois anos de paralisação, de maio de 2014 a janeiro de 2016. O motivo foi o baixo nível de água dos reservatórios Ilha Solteira e Três Irmãos, o que impedia a passagem das embarcações. 3 mil trabalhadores foram demitidos neste período. Só que agora, os 2.400 quilômetros de extensão da hidrovia voltaram a receber os comboios. A hidrovia Tietê-Paraná é um importante corredor para escoar a produção dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A principal vantagem é a relação custo-benefício. Um comboio com quatro barcaças como esta é capaz de carregar o equivalente a 200 caminhões. A hidrovia, pela sua condição, pelos preços menores, sem dúvida alguma, cai como uma luva nessa questão. Se a gente colocar uma base 100 na rodovia, a hidrovia representa 30% desse custo. A hidrovia fechou 2016 com 8 milhões e 700 mil toneladas de produtos transportados. A expectativa é que 2017 encerre com uma movimentação 10% maior, totalizando a navegação de 8 bilhões de reais em mercadorias por esse rio de negócios. Boa parte dessa produção passa pelo porto intermodal em Pederneiras. Aqui é feito transbordo e os produtos seguem de trem para o porto de Santos. Com a retomada do transporte, cerca de 800 trabalhadores diretos foram recontratados. A hidrovia hoje, para nós, é um segmento muito forte. Então, esse ano, será um recorde para as empresas no segmento da hidrovia. Mas os ganhos não são apenas econômicos. O transporte de cargas pela hidrovia também faz bem para o meio ambiente. Se você imagina um comboio com dois motores funcionando, contra 200 carretas com 200 motores funcionando, emitindo gases poluentes, gases de efeito estufa, gerando uma série de resíduos como óleo lubrificantes, pneus, resíduos perigosos. Então, o custo ambiental da hidrovia é muito menor.